Será que vale a pena, Marcelo Segredeu, quitar uma dívida com até 90% de desconto no banco? É claro que vale a pena, só que existe uma regrinha que você tem que seguir para não ser enganado. A regra é, quando um escritório de cobrança te oferecer um desconto, que você vê que é bem bacana, top aquele desconto, meu, eu tenho dinheiro, eu consigo quitar essa dívida, ele vai te mandar um boleto para você fazer essa quitação. Antes de pagar esse boleto, você vai exigir que ele te mande um documento chamado Termo de Quitação da Dívida. Nesse documento tem que estar escrito que ao pagar aquela dívida, você não ficará com restrição interna no banco e que toda a sua dívida será quitada. Tem que estar escrito também que o seu nome será retirado dos órgãos de restrição ao crédito. Sem ter o termo de quitação de dívidas na sua mão, não faça o pagamento de boleto algum. Ah, não, você paga o boleto, depois eu te mando. Negativo, eu quero que venha junto com o boleto. Ou tem que estar escrito no boleto que ao quitar aquela dívida, que ao pagar aquele boleto, você não vai ficar com restrição interna no banco. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Tem um monte de vídeos nas redes sociais dizendo o contrário, dizendo o seguinte, olha, se você pagar a dívida com desconto, você vai ficar com restrição interna no banco central. E nunca mais você vai conseguir pagar essa dívida. Convencendo você a contratar uma assessoria que vai limpar seu nome, que vai pegar a liminar, que você tem direito à indenização por dano A, B, C e D. Não caia nessa enrascada. Vai no simples que é certo. Não inventa. Não inventa. Que você só vai se lascar. Você só vai se ferrar gastando dinheiro, contratando um serviço que você não precisa. Ok? Agora, presta atenção. Marcelo, eu já quitei a minha dívida e não pedi esse termo de quitação. Antes de você gastar dinheiro com esse tipo de empresa que vende ilusões, vai direto lá no banco. Vai direto lá no banco. Pega o boleto, comprovando que você quitou a sua dívida. Vai lá no banco onde tem a restrição interna. Conversa com eles. Ok? Conversa com eles. Faz um acordo lá. Zera tudo. Que é melhor para você. Vai por mim. Agora, você ficou com restrição interna? Só naquele banco. Meu amigo, minha amiga, tem um monte de banco por aí que você pode fazer empréstimo, financiamento. Tem um monte de banco aí que você pode procurar recurso financeiro. Ok? Então, fica a dica aí para você. compartilhe esse vídeo. Compartilhe essa informação que diariamente pessoas são enganadas por empresas que prometem ilusões na assessoria para tirar nome sem pagar dívida. Gente, vai por mim. Vai pelo certo que você vai se dar bem. Beijo no teu coração. Fica com Deus. E até mais.